Cruzamento das ruas 2 com 5 no setor oeste em Goiânia. A informação que nós recebemos é que a motorista deste carro aqui, inclusive está com a frente amassada por conta da batida, o impacto que foi grande, os airbags chegaram a ser acionados. Essa motorista vinha tecendo a rua 2. E a gente chega aqui para mostrar que existe a sinalização horizontal de pare e também uma placa indicando que o motorista deve parar. E aí, um outro carro vinha seguindo, nesta direção, vindo pela rua 5. Este veículo aqui, que por conta da batida acabou capotando. Olha só, alguns pedaços aqui do para-choque, parabresas que ficou trincado, um estrago muito grande. E apesar dessa cena, a motorista não se feriu. Ela ficou aqui acompanhando o trabalho da polícia por alguns minutos e foi embora em outro veículo. Já a motorista deste carro teve alguns ferimentos, aparentemente leves. Precisou ser socorrida e levada para o hospital. E olha o que chama a atenção é que o carro quase bateu nessa árvore. E o Gilberto estava parado exatamente neste local, viu tudo e por pouco não é atingido pelo veículo, né Gilberto? Exatamente. Eu estava exatamente aqui quando eu vi até questionando, nossa, vai bater. Na hora que a mulher entrou, a outra bateu. Eu só cheguei para cá um pouquinho, você vai bater na árvore. O susto foi realmente muito grande. Mas o que acontece, né? As pessoas imprudentes. O João Paulo é entregador por aplicativo e passou por aqui segundos depois do acidente. Inclusive, ajudou a tirar a motorista do carro, não é isso, João Paulo? Como é que ela estava? Ela estava muito nervosa. Aparentemente, acho que ela não sei se ela usava algum remédio, alguma coisa. Ela estava muito nervosa na hora. Aí na hora que estava passando, que nós estávamos retirando ela ali, chegou a médica também. Ela ajudou a dar socorro à senhora, no momento. E ela estava muito nervosa na hora. Eu acho que foi por causa do choque também. Acionou o airbag do carro que ela estava. E no momento ela parecia muito nervosa mesmo. Acho que por causa do acontecimento que aconteceu, né? E a motorista do outro carro estava mais tranquila? Não, a outra estava mais tranquila. Ela saiu do carro, não teve ferimentos. Ficou sentada ali atrás do carro, esperando o socorro chegar da outra vítima. A outra estava mais tranquila. Agora a senhora aqui, aparentemente, ficou muito nervosa mesmo. Um detalhe que chama a atenção. Esta marca aqui é de um outro acidente no mesmo local há aproximadamente um mês. A Tatiana é moradora aqui da região e diz que acidentes assim são muito comuns aqui nesse cruzamento, né? O pessoal não respeita a sinalização. Sempre tem acidente nesse trecho. Quem está subindo na preferencial, o pessoal não respeita o sinal de pare. E sempre avança. E aí, nós aqui moradores dessa rua, a gente tem até medo de passar por aqui. E aí fica uma preocupação muito grande, né? Sim, porque... Um pedestre pode ser atingido aqui a qualquer momento também. Sim, sim. E geralmente eu já sofri um acidente aqui nessa esquina, inclusive por esse mesmo motivo. E a revolta de muitos moradores é com a imprudência dos motoristas. A sinalização até existe, tanto a vertical quanto a horizontal. Olha aqui, ó. Indicando que o motorista deve parar antes de seguir. Mas não é isso que acontece. Olha só. A gente flagra aqui o tempo todo motoristas seguindo direto. Diminui um pouco a velocidade, mas parar que é bom, poucos param.